Agora ela tá livre de impedida, Nelson. O que um homem precisa pra conquistá-la? Conquistar quem? A Débora Nascimento, já considerada a ex-mulher do José Loreto. Sempre no estilo, Débora Nascimento marcou presença em uma loja luxuosa na região dos Jardins para o lançamento de uma nova coleção. Na entrevista realizada em São Paulo, ela revelou o que não pode faltar no seu guarda-roupa. Calça jeans, uma boa calcinha. Uma camiseta branca, básica, que vai com tudo. Uma jaqueta de couro. Sempre bela, ela contou quais são seus rituais de beleza. Uma vez eu fui pra Bahia, gente, e aí eu tava andando e vi umas montanhas e tal, e falaram, olha, aquela lama faz bem pra pele. Fui, me besuntei, me espreguei toda no negócio. Acho que foi a coisa mais, assim, ousada e talvez arriscada que eu fiz. Com uma bela forma física, a atriz revelou que tem tendência para engordar, evitando fazer jantares pesados. Eu tenho tendência a engordar, mas eu como. Eu como, eu não me culpo. Eu evito fazer jantas muito pesadas, mas se eu sair com os amigos, eu vou comer macarrão, vou comer. Tomo um vinhozinho. Com a agenda toda cheia, ela revelou que não tem tempo para cozinhar. Não cozinho muito não, pra ser bem sincera. Eu não tenho muito tempo, assim, pra cozinhar. Então, quando eu cozinho, eu gosto de ter o meu tempo, fazer parte do ritual do cozinhar. Atualmente separada, Débora Nascimento revelou o que um homem precisa ter para conquistá-la. E entrega que não liga para a aparência física. Não, não precisa saber cozinhar. Eu acho que tem que ter consciência de si e de mim. Eu acho que tem que ter consciência da própria potência e da minha potência. Me apaixono pelas pessoas, não pelo visual. Não compro o pacote, não compro pelo pacote. Desde que terminou de forma conturbada o seu casamento com José Loreto, no começo do ano, Débora Nascimento tem se dedicado cada vez mais aos seus projetos profissionais. Durante a entrevista, a atriz revelou se o assédio aumentou após a separação. Não. Eu acho que... Eu acho que tá a mesma coisa. Eu não espero também. Eu não sou uma mulher que fica esperando a pessoa chegar e conversar. Se eu fico interessada em alguém, eu venho e converso. É, eu acho que eu vou atrás do que eu quero. Mas será que ela deseja um novo amor? Eu amo minha filha, eu me amo e eu acho que não existe estar preparada. Eu acho que estar viva já é estar preparada. Ela também falou sobre sua aparência e se segue um padrão estético. Vou deixar meu cabelo crescer. Como era? É, não vou... Mas aí eu tô brincando com essa franja que cresce, que acaba virando um topete. Mas aí eu vou me entendendo. E eu acho que eu sou uma metamorfose, sabe? Principalmente nessa questão do estilo, do me vestir. Então eu não fico muito presa a um padrão pré-estabelecido até mesmo por mim. Então eu vou no fluxo e no meu humor. Mãe da pequena Bela, por esses dias a atriz postou em suas redes sociais uma foto de 1987, quando pequena. E a semelhança com sua filha foi bastante notada pelos seus seguidores. Na entrevista, Débora rasgou elogios para a herdeira. Ela é muito amorosa e ela é muito observadora. Ela chega no ambiente, ela não fica... Ela não chora e nem fica estranhando. Ela simplesmente fica na dela, observando, olhando e ela vai se soltando aos poucos. Agora, voltando a falar de sua vida sentimental, parece que não está muito preocupada com a solteirice. Você hoje tá completamente solteira, não tá conhecendo ninguém? É, eu tô... tô bem, tô com a minha filha, tô focada em mim e nos meus desejos e nas minhas vontades. Música